O adulto adulterado-adulterante vive alimentando paixões inúteis e descasso pelas coisas naturais, o que faz dele um homem oco, sem consciência da verdade, um caçador de privilégios, totalmente indiferente ao bem-estar comum. Por compactuar estupidamente de um mundo de falsos valores, desconhece ele a genuína compaixão e aquela inefável liberdade de uma consciência tranquila. Só uma experiência que não possa ser alterada pelo pensamento discursivo é que pode libertá-lo de sua adulterante adulteração, de sua insensibilidade, de sua desonestidade emocional e, como em muitos casos, também material. Só uma experiência de tal qualidade pode fazer com que o adulto adulterado-adulterante desperte para o tão necessário e inquietante percebimento de irrealidade dos fundamentos de sua rotineira e acelerada existência sem vida. Na maior parte dos casos, nem mesmo a perspectiva da morte é capaz de sacudi-lo de seu estado de compartilhado sonambulismo. Quando isso ocorre, como facilmente se pode ver, já é tarde demais. A maioria dos adultos adulterados-adulterantes morre assustados, agarrados aos desgastados lençóis hospitalares, desejando a continuidade de uma existência de irrealidades, uma existência de segredos e mentiras, uma existência muito distante de suas possibilidades realmente gratificantes. Raros são aqueles que, no epílogo de sua existência sem vida, sentem o profundo desgosto devido às adulterações que causaram, tanto para si mesmo como para os demais com quem superficialmente se relacionaram. No leito de morte, calma, segurança interior e o sentimento de ter vivido plenamente, são estados de ser totalmente desconhecidos de um adulto adulterado-adulterante. Com um pensamento totalmente voltado para um sufocante repassar de seu comportamento, suas últimas horas refletem uma sensação de absurdo, refletem uma vida de fundamental desarmonia, de confusão e de total desconhecimento do que seja amor, liberdade e encausada felicidade. Maduro repouso, plena gratidão pelo viver e prontificação total para se entregar ao grande desconhecido, são atos que de modo algum fazem parte do roteiro final de um adulto adulterado-adulterante. Diante da morte súbita, como já nos dizia Hemingway em seu livro História Natural dos Mortos, a maioria dos homens morre como animais, não como homens. De modo que eu gostaria agora de ver a morte dos assim chamados humanistas e ver a maneira nobre como saem de cena. Infelizmente, no que diz respeito ao adulto adulterado-adulterante, não há nada de nobre em sua cena final. Abertura Rahm Legenda Adriana Zanotto